É que linda boa, subindo, nós só tem que fazer o mundo Se você passar, se você ver, é que linda boa É que linda boa, 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 é que linda boa Bar Teatro Carinhoso, está acontecendo aqui o Vale de Dois Anos da Contaria Tucujú Pessoas importantes da sociedade estão presentes aqui Gente que se preocupa em preservar nossas tradições e nossa cultura Você vai conferir no Realce Olha só, tem muita gente importante aqui Afinal, são dois anos de camparia Tucujú Professor Nilson Montorio, que sabe muito da nossa história Professor, dois anos de contaria Tucujú São dois anos de muito trabalho Uma atividade que não é fácil É uma instituição que tem um caráter totalmente peculiar Que não se envolve com questões políticas e tem questões principalmente partidárias E que está voltada para o resgate e fortalecimento da cultura do Amapá Em todos os sentidos E hoje nós estamos aqui Comemorando dois anos O que é uma grande vitória Da esperança de que dias melhores virão E que outras questões já debatidas E ainda sem a solução esperada Continuem em debate E que todos nós possamos irmanar de chegar a um denominador comum Olha, tem muita gente se divertindo, bebendo, dançando E tem gente que está trabalhando Conversar com o Manel, que é Gasson E está trabalhando na noite Manel, como é que é isso? O pessoal está se divertindo, bebendo e você trabalhando Como é que fica? É muito pesado Eu me sinto gratificante com o meu trabalho Sempre divertindo Ver os outros se divertirem Para mim, eu me sinto bem Há quanto tempo você é Gasson? Há quatro anos Está sempre na noite, o Amapáense? Sempre pela noite Você trabalha lá na residência oficial, na cozinha Como é que é isso? É isso, isso é gratificante A gente sempre está no meio do pessoal Sempre tem que dar sorrinho no meio do pessoal O governador é muito exigente lá? Ele é uma pessoa maravilhosa, viu? Para mim, ele é tudo para a gente lá Está certo, Manel, muito obrigado Vamos começar agora com o Ronaldo Picanço Que é presidente da confraria do Cujo Ronaldo, dois anos de confraria É verdade Os ideais da confraria são ideais nobres Isso, na verdade A gente que sabe da nossa história realmente, né? Com certeza Isso, na verdade, tem despertado um certo interesse Por pessoas que têm sensibilidade Já têm cuidado das nossas coisas Das nossas tradições Que é, na verdade, o objetivo final da confraria Eu queria perguntar para você Como é que se faz para pessoas que queiram participar da confraria? O que é, presidente? Quais os requisitos? Olha, a senha para ingressar na confraria do Cujo É amar a cidade de Macapá A partir do momento que as pessoas der botar esse carinho Esse sentimento de amor pela cidade de Macapá Essas pessoas serão recebidas com todo carinho dentro da entidade Então a senha é essa É ter uma profunda identidade com a cidade Amar a cidade Se propor e se doar a um trabalho, certo? Que é de buscar, principalmente Nível de fraternidade entre os Macapáenses Certo, Ronaldo Parabéns Obrigado Muito obrigado Olha, o Batata do Carinhoso Continua sempre com um clima muito agradável, né? E para provar que realmente é genuinamente a Macapáense O cardápio de hoje é aquilo Olha, a gente está sempre com uma noite bem interessante Ouviu, Marco Antônio? Nós estamos com um cardápio regional Estamos vivendo a época junina Um batapazinho Um batapazinho, churrasquinho Um tacacá Enfim E também Aquele cardápio próprio de bar Os tiragostos famosos, né? Queijinho, filézinho Enfim, a gente está reunindo assim O útil ao agradável E tentando agradar todos, né? Você falava ainda há pouco Que o Carinhoso continua sempre com um ambiente muito agradável, não é isso? Pois é Pois é, a gente luta e prima Para que esse espaço, esse ambiente, na verdade Ele continue sendo um espaço agradável Onde as pessoas se sintam bem E onde a gente sempre procura fazer uma grande confraternização Isso está aberto, está aberto para as confraternizações? Com certeza Nós aqui abrimos tanto para eventos particulares como eventos culturais O grande forte nosso é esse também, os eventos culturais Porque nós temos assim um compromisso muito grande com o nosso estado De difundir mais e mais a nossa cultura Cristina, muito obrigado Tá querido Você está vendo que a Realce chegou trazendo novidades Dicas, reportagens, sorteios Hoje iremos sortear um jantar a dois oferecido pelo Sorro Restaurante Ligue agora e concorra a este prêmio Vamos passar com a Ângela Que é vice-presidente da Compararia Ângela Muita alegria nessa noite É, dois anos, uma caminhada de sucessos, digamos assim Porque nesses dois anos apenas a Compararia já conseguiu muitas vitórias Já conseguiu resgatar muitas coisas importantes dentro da cidade Como o aniversário no 4 de fevereiro E também tem aberto muitos canais de interesses para a população Para as pessoas que têm um amor a esta cidade Para todos que querem fazer um trabalho real Porque é um trabalho voluntário, um trabalho de amor E é de alegria porque ela conseguiu superar muitos obstáculos nesses dois anos E a partir daqui significa um novo marco, né? Há comprarias no Brasil todo, como a do garoto no Rio de Janeiro Que já tem 70 anos E a nossa em tão pouco tempo Dois anos É demonstrado realmente que essa cidade tem um valor imenso Um valor histórico imensurável E que as pessoas daqui são valorosas São pessoas que querem fazer algo produtivo E é por isso o nosso trabalho É por isso essa alegria Ela tem um valor justificado E nós queremos sempre que venham somar mais conosco Porque a Compararia é dos amapaenses Olha, a Ângela também é diretora da biblioteca pública A biblioteca, Ângela, como vai? A biblioteca está muito bem, graças a Deus Caminhando firme na conquista de novos leitores Tem surgido agora como um espaço, um alternativo Não só para a leitura Porque a nossa biblioteca hoje Não é mais um espaço só de livros empilhados em prateleiras antigas Muita coisa mudou, sou testemunha disso Muita coisa mudou Porque a biblioteca está viva Ela pulsa nos livros Nas pessoas que lá vão procurar conhecimento E não só conhecimento Mas encontro de culturas Encontro de experiências Encontro de vida É por isso que hoje Ela pulsa em quase mil pessoas diariamente Vale, Ángela Muito obrigado E parabéns por esses dois anos da contraria Obrigada Obrigada a você por esse momento alegre E por ter feito esse registro histórico Isto aqui é contraria Isto é o resgate É colocar as coisas importantes que acontecem na nossa cidade Parabéns a vocês também Obrigada O Realce agora vai falar de arte. Estamos aqui na Escola de Arte Cândido Portinari, onde está acontecendo o encerramento do semestre dos alunos que aqui vêm estudar arte. Você vai conferir, assistindo o Realce, tudo o que está acontecendo aqui nesta noite. O Realce agora vai falar de arte. Pela primeira vez acontece na história do Estado que a escola se abre para a comunidade e para as pessoas que gostariam de conhecer a instituição Cândido Portinari. Aliás, a escola está com uma nova cara, muita coisa mudou. É verdade, Marco Antônio, a gente sempre vem trabalhando justamente para dinamizar e socializar o conhecimento que aqui tem. Nós temos 19 profissionais, nós temos um grupo de apoio. Bom, nós temos um conjunto de profissionais afinado quanto ao propósito, não só do governo do Estado, mas da Fundecap também. Mas o governo vem dando um grande incentivo para o movimento artístico dessa terra, para a questão educacional, para o produtor e para as artes plásticas, o teatro, o dança e assim por diante. A cultura em si, né, Zebra? A cultura em si, isso que eu acho importante. A Escola de Arte é um polo cultural do norte do país. Ela está aberta não apenas para o ensinamento das artes plásticas. Tem a galeria RP, isso que está aberta para isso também, não é isso? Nós estamos agora num momento aqui na galeria RP, que está aberta. Foi uma maneira que fizemos para que nós lembramos do artista plástico RP, que foi fundador da Escola de Arte e é o decano da pintura do país. Não só RP, mas o poeta, o Ceraújo, o decano da poesia também. Foi as duas pessoas que labutaram, foi os dois personagens que labutaram para existir um teatro e uma Escola de Arte. O Certo de Branco. Olha, você está vendo aí a produção dos alunos, olha, diversidade de material, madeira, tem argila, arame também, olha só que coisa bonita aqui, né, parece um candango, aquele candango lá de Brasília, né. Olha que escultura bonita, né, titulada Anjo. É aluno da escola, o Jean. Eu vou conversar com a dona Fátima, que é mãe do Jean, também está aqui prestigiando essa noite aqui na Escola de Arte Cândido de Portinado. Você sabia que o Jean tinha aptidão para ser um artista assim, escutou? É, ele desde pequeno, ele sempre teve vontade, né, ele já tinha feito antes. E ele sempre disse assim, que ele gostaria, né, de fazer, pintar em tela, sabe, sempre foi o que ele gostou de fazer, eu fico muito feliz. Está aqui o Jean, o grande artista, né, que você vê ainda há pouco aí. Jean, esse aqui, qual o nome dessa aqui? O nome dessa escultura aqui é Um Corpo Só. Um Corpo Só. Quanto tempo você está fazendo essas belíssimas artes, Jean? É, eu comecei no Portinado estudando 90, 91, e saí, né, com alguns motivos. E voltei esse ano e comecei, no começo do ano aqui. Quanto tempo você tem, Jean? Fletei já 1º de maio de 2019. Para você fazer essas coisas belíssimas, assim, que técnica você usa? É, olha, a técnica aqui que a gente usa de envelhecimento de... Isso aqui é madeira, é agila. É agila. Ficou, parece madeira, né? É, parece ser madeira devido ao trabalho da técnica de envelhecimento que a gente dá na tinta óleo, com betúmia e o verniz, e tirando também com, às vezes, um pouco de, pode ser querosene ou a gasolina no pano, limpando, dando os efeitos que parecem ser de madeira. Certo, esse é o pessoal que está fazendo arte aqui na Cândido Portinado. Jean, muito obrigado. Estamos aguardando a sua ligação. Você já sabe, um jantar oferecido pelo Som Restaurante, para você e mais um acompanhante. O Realce hoje começa a fazer com você uma visita de casa, de pessoas que se destacam em Macapá. Hoje estamos aqui, nessa residência que você nem imagina de quem seja. Olha só, a paz que essa casa transmite, só o jardim muito bonito, por sinal. Está chovendo lá fora, mas o Realce está aqui, para mostrar para você essa viagem que começa com a primeira entrevista. Visitando casas de pessoas que se destacam em nossa sociedade. Você vai saber de quem eu estou falando já, já. Pois é, e você já viu só a entrada da casa, o jardim, a paz que essa casa transmite. Agora você vai conhecer a pessoa que mora aqui. É, uma das pessoas que se destacam em nossa sociedade. Olha só, de quem eu estou falando aqui, fez tanto mistério, mas que já dispensa qualquer apresentação. O professor Antônio Munióis. Conhecedor da Arte Viva, o professor Antônio Munióis, que em termos de literatura, é o expert, pode-se assim dizer. E conhece vários países. Vai falar para a gente, você vai fazer essa viagem com o Realce agora. Professor Munióis, é um prazer tê-lo aqui no Realce. Olha, o prazer é meu. Muito mais do que de vocês, o prazer é tudo meu. Portanto, vocês estão aqui na minha casa. Vocês podem ficar à vontade, a casa é de vocês. Todas as suas andanças, as suas viagens, vai ser um fato marcante, um fato importante, né, que o senhor tem para contar para a gente. Olha, eu tenho muitos fatos, muitos fatos importantes. Muitos fatos marcantes, como por exemplo, andar pela Terra Santa. Começando por Nazaré, depois Belém, a Judéia, né, depois o Santo Sepulcro. Quer dizer, toda a Terra Santa traz assim uma emoção muito grande para todos nós cristãos, né. Olha, já deu para sentir que tem muita coisa para contar aqui. Bom, a gente vai fazer essa viagem com o professor Munióis, na sua biblioteca. Você vai ficar fascinado realmente com o que o Realce vai mostrar para você. Já começa por aqui na cozinha. Olha só os detalhes. São peças do Marrocos, são peças da Turquia e peças da Sevilha, da Espanha. Olha, saindo da cozinha, vamos para onde, professor? Vamos à sala. Vamos à sala. Você está na casa do professor Munióis. Vamos lá. Olha só que decoração maravilhosa, né. Quadros belíssimos aqui. Vamos começar pelo Santo Antônio aqui, né. Santo Antônio, sim. E que é essa obra? Esta obra aqui é do Fulvio Juliano. Padre Fulvio? É do Padre Fulvio, de 1983. E este quadro foi um presente dos seminaristas da época. Tem uma dedicatória aqui, né. Tem uma dedicatória. Com gratidão. Exatamente. Ao professor Antônio Munióis. Também nós temos aqui uma foto antiga que eu tirei no Havaí. Muito bem acompanhado, né. É, muito bem acompanhado. Exatamente. Foi uma Havaiana autêntica, não é. Aqui nós temos três quadros. Três quadros. Todos três do Franco Juliano. E todos três foram pintados na Itália. Franco Juliano é irmão do Padre Fulvio Juliano. Foram pintados na Itália. E me foram mandados de presente, não é. Embora eu não conheça o Franco, mas ele de vez em quando me manda um presente. E aqui nós temos três preciosidades. Inclusive, o quadro do meio é um misto de figurativo e um misto de abstração. Abstração. Abstração, exatamente. Agora estamos já na biblioteca, professor. É realmente uma viagem que você está fazendo aqui com o Realce, né. Já vejo um quadro tão bonito aqui. Realmente, esse é o quadro mais simpático da minha pinacoteca. Pinacoteca. Minha pinacoteca. Então, é a esposa do Franco Juliano, a Chiara. E também foi pintado em Milão. E veio de presente para mim. Realmente, é um quadro muito bonito. Um quadro muito alegre. E de um grande valor, não é. Artístico. De um grande valor artístico. O professor tem um acervo muito rico aqui nessa biblioteca, não é, professor? Só falava de um livro antigo aqui. Qual é o livro mais antigo aqui? O livro que eu tenho é uma imitação de Cristo, que me foi dado de presente pela dona Vina Marques. Eu vejo a data aqui em Milão. O livro do poeta Manuel Corrêa Marques. Isso. É um livro de 1826. É um livro mais antigo. É um livro mais antigo. A imitação de Cristo. Portanto, vocês podem ver a data, 1826. E foi editado em Lisboa. Portanto, é uma obra portuguesa. E que vale hoje, uma fortuna, este livro, pela idade. Pela idade. Pois é, aqui é o quadro do professor. Olha só, dentro, olha só que quadro belíssimo, professor. Para mim, é uma das obras-primas. Original. É original. Este ícone, pintado em Monza, pelo Fugo Juliano. Então, Redemptoris Mater. Para mim, talvez seja o quadro mais precioso da coleção, seja isso. Redemptoris Mater, o que significa? Redemptoris Mater. Mãe do Redentor. Latina. Esta aqui é uma preciosidade, São João Crisóstomo. Eu tenho uma amiga, não é? Dona Leila Gamache. Ela diz que eu estou muito bem protegido pela corte celestial, né? Pela corte dos santos, né? Então, só tem santo aqui dentro. De quem sobra, professor? Também do Juliano. Mãe do Redentor. Você também pode divulgar aqui no Realce, seu evento, aniversário, festa, ou até mesmo sua empresa. Entre em contato com a nossa produção. O telefone é este que está aí no seu vídeo. Música 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 O Realce está aqui na Companhia Electricitária. Então, após está acontecendo a festa de 42 anos. Olha, são 42 anos de serviços, a sociedade é uma paense. Tem coração de unidas, já que o mês, o mês de junho, tem quebra-pote, muitas brincadeiras. Vamos ver aqui, Johnny, companheira, olha só esse bonito bolo aqui. Que tem a logomarca da ceia. E falando dos 42 anos. Funcionários, a população está presente aqui, participando dessa noite muito especial. Mas vamos conversar com o presidente, Alistair, vai falar desses 42 anos. De muito trabalho, com certeza, de muitas conquistas. Realmente, a empresa tem procurado, principalmente nesses três anos e meio, a caminhar no sentido de atender cada vez melhor a nossa população. Atender também, não só os nossos clientes externos, mas também os nossos clientes internos. E que, neste momento, todo mundo está, de certa forma, usufruindo de um momento de alegria, de confraternização, de toda a família ceana. Participando desses 42 anos, né? É, a ceia, nós sempre dizemos que ela é um patrimônio do povo amapaense. A ceia pertence ao povo amapaense. O governo vive e sobrevive da contribuição de toda a população. A população que arrecada seus postos, a população que paga a sua conta de energia. Então, esse patrimônio pertence realmente ao nosso povo. E a ceia tem um papel muito importante na sociedade. Não só na capital amapaense, mas levar energia em lugares tão distantes. onde a empresa não obtém nenhum lucro financeiro. Mas, com certeza, ela tem um lucro social muito grande, como a energia que nós estamos garantindo no interior do Estado, como nunca, nunca na história da ceia tinha sido garantida. E tem muita gente feliz com isso, com certeza. A população por onde nós vamos, em todo o Interlamapaense, nós somos bem recebidos hoje. Os funcionários da companhia são reconhecidos, têm prestígio hoje junto à sua comunidade. Isso nos dá muita alegria, muita satisfação. E queremos agradecer também o apoio que o governo do Estado tem nos dado para que nós possamos desenvolver esse trabalho cada vez melhor, melhor em prol da nossa comunidade, da nossa população, nós que somos amapaense e que também acolhemos todas aquelas pessoas que vêm ao nosso Estado contribuir também com o seu trabalho. Tá certo. Muito obrigado, doutor Hélio. Olha, e a barraca mais concorrida aqui é a barraca do Takaká. O pessoal gosta demais do Takaká, né? Bom, vamos lá então na barraca do Takaká para saber por que essa fila aqui é a barraca mais concorrida. Quero saber se tem Takaká para todo esse pessoal que está aqui. Vamos lá. Tem Takaká para todo o pessoal que está aqui? Tem Takaká para todo mundo aqui? Tem. Olha só, eu quero provar também. Guarda uma cuia dessa para mim, tá? A quadrilha da Vê se apresenta agora, onde homem se veste de mulher e mulher se veste de homem. Por sinal, uma quadrilha muito animada. Arrancando aplausos e gargalhada do pessoal que está presente aqui. Chegou o quadro que a rapaziada estava esperando. Estou sabendo, a Garota Realce. Mas antes, quero dar um recado aí para você, gatinha, que está a fim de participar do Garota Realce. Entre em contato com a nossa produção, nesse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Quem sabe domingo você vai ser a Garota Realce. mais a Adriane, que vai brilhar hoje no seu vídeo. Roda o clipe aí. Música 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 Que pena, acabou o programa. Mas antes de ir embora, quero dar um recado aí para você, empresário, que deseja realçar a sua empresa, o seu evento, a sua festinha. Entre em contato com a nossa produção e o Realce vai trazer a sua festinha, o seu evento aqui para a telinha. A gente volta no próximo domingo, para marcar mais esse encontro com amor e com tudo que realce. Música 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 É por isso que nós dizemos que é preciso derrotar a FHC e a burguesia. Defender um governo dos trabalhadores comprometido com os nossos anseios e reivindicações. Você já observou que hoje eles estão separados e amanhã juntos, mas nunca estão do lado dos trabalhadores. Para garantir emprego, terra e salário, é necessário muita mobilização e organização no dia a dia. Fortaleça essa luta. Eleja os deputados estaduais e federais do PSTU votando na Legenda 16. Zé Maria é presidente, Elton é governador. Chega de FHC. Nem Capi, nem Juvan, nem Valdez. São todos farinha do mesmo saco. Música 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 Música